Música Fala pessoas, tudo bem? Professor Welles, mentor e coach de carreira, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um tema super interessante, como eu sei que estou no caminho certo. Quer saber se você está no caminho certo? Profissional, pessoal? Então fica conosco aqui e vamos juntos para mais uma viagem do conhecimento. Vamos lá! Em primeiro lugar, quero comemorar aqui com você na TV Polo, você que me segue aqui, acompanha esse programa aqui nos dois horários na TV Polo. Você que também me acompanha nas mídias sociais, quero agradecer porque hoje é festa! Sim, sabe por que é festa? Porque nós estamos um ano juntos, olha que alegria! Um ano passando para você conteúdos de desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional, um ano juntos desta parceria. Isso é muito legal! Eu estou muito feliz! Sou grato a Deus, sou grato a você que me acompanha nas mídias sociais, sou grato aos feedbacks que eu recebo de você aqui do Polo Industrial de Cubatão, você que também me acompanha nas mídias sociais, sou grato por este acompanhamento. Que alegria! Agradeço a parceria aqui da casa que me acolhe, ao Chico na técnica, ao Marcelo aí na sua lida de direcionamento, a todos que fazem parte desta casa, eu agradeço. E com certeza, a gente tem que definir se a gente está no caminho certo ou não. E o tema de hoje é justamente por causa disso, por causa da gratidão de um ano. A gente entende que com todos os retornos, com todos os feedbacks, a gente está no caminho certo. E você? Será que você está no caminho certo? Profissionalmente, você está no caminho certo? Gente, é uma pergunta muito comum. As pessoas costumam sempre perguntar, professor, mentor, coach, né, dentro dessas nossas funções, pergunta, será que eu estou realizando a minha vocação? Será que eu estou realizando a minha paixão, o meu propósito? O grande questionamento é esse, né? Então, será que eu estou realmente no caminho certo? Cara, na boa, quando eu comecei aqui pelo convite aqui da casa e dentro dessa parceria, eu fiz simplesmente, sabe o quê? Eu me permiti. Comecei. É isso mesmo. Eu comecei. Comecei a desenvolver um trabalho de desenvolvimento humano e profissional. Ponto. Comecei. Então, para saber se você está no caminho certo profissionalmente ou dentro do aspecto de desenvolvimento humano pessoal, né, também, para saber se você está no caminho certo dessa sua paixão, dessa sua vocação referente ao teu propósito de vida, você tem que se permitir. A primeira coisa que você tem que fazer é se permitir a viver este momento. É isso aí. Estou vivendo o momento. O momento de compartilhar conhecimento com você. Então, viva o momento. Se você quer realmente tentar uma profissão nova, se permita. Por que não? Se você quer estudar, quer tentar, independente de qual a idade que você está, meu amigo, se permita. Vá de novo para o banco da faculdade, para o banco dos cursos técnicos, para o banco da escola, para desenvolver o teu conhecimento. Se permita. Se você quer empreender um negócio, seja em qual for a área, se permita. A primeira dica para saber se você está no caminho certo é se permitir. Ponto. É isso. É muito simples. Muito simples. A segunda dica. A segunda dica para saber se você está no caminho certo é viver algo que está atrelado, que está encaixando nesse quebra-cabeça da sua paixão. Então, o que você gosta? O que você gosta? Você gosta dessa profissão? Você gosta realmente desse trabalho? Você gosta realmente do que você está vivendo no momento? Gente, se você gosta, está tudo bem. Se você não gosta, você tem que começar a atrelar a sua vida na direção desta paixão. Por quê? Na boa, a vida passa muito rápido, cara. A vida passa muito rápido. E quando menos esperar, você vai estar aí com seus 80, 70, 90 anos, se Deus quiser, e aí você vai falar, meu, eu não vivi, eu não me apaixonei, eu não me atrelei com algo que eu gostava. E aí, nesse processo todo, o que vai acontecer? Você vai ter esse sentimento de frustração, porque você atrelou a sua vida a uma paixão. Aí você vai ter a assertividade que você não estava no caminho certo. E talvez seja tarde demais, porque você vai falar, meu, agora estou quase virando ali, né? Já a curva para ir embora, agora não dá mais. Então, o segundo passo é viver, é se atrelar dentro desse conceito da sua paixão. E outro item, né, que é o terceiro dica que eu dou para você, não fique com medo do insucesso. Tanto na vida profissional, como no aspecto também de sentimento, relacionamento, não tenha medo. Não tenha medo de, muitas vezes, falhar, não tenha medo de errar, não tenha medo do insucesso. E, ó, fica tranquilo, o insucesso não é o contrário de sucesso. O insucesso, a falta de sucesso, o insucesso em si, ele é uma ponte. Sim, ele é uma ponte que vai levar você a aprender algo novo, vai levar você a aprender algo diferenciado, para você dar um salto para a direção dessa palavra maravilhosa que todos nós queremos em todas as áreas da nossa vida, que é sucesso. Então, o insucesso não é o contrário de sucesso. O insucesso é apenas um aprendizado. Então, se atrele a sua paixão, vivencie a sua paixão, se entregue, se permita, aí sim você vai estar na direção e no caminho certo, como estou aqui, um ano juntos de parceria nessa casa. E o, para encerrar também, para você perceber se você está realmente no caminho certo, é a dica 70-30. A dica 70-30, eu costumo sempre falar por aí, que eu aprendi com o coach Maurício, a dica 70-30 é muito simples, é para tudo na vida. Coloca essa dica para tudo na sua vida. Presta atenção. Tudo na sua vida. 70% do que você está fazendo hoje, está te trazendo felicidade? Está te deixando feliz? Sim? Se 70% do que você está fazendo agora, seja no seu relacionamento, seja na sua vida profissional, está te deixando feliz? Opa! Você está no caminho certo. Porque os 30% é rotina, tanto na vida sentimental, na vida emocional nossa, 30% é rotina, faz parte, as situações difíceis. Na vida profissional, o mesmo processo, os 30%, as dificuldades, as inconstâncias, os cansaços, os problemas do dia a dia, do trabalho, faz parte, são os 30%. Mas se 70% desses 30, 70-30, 70% está te trazendo felicidade, está te trazendo alegria, está te trazendo realmente tesão por aquilo que você está fazendo, opa! Você está no caminho certo. Eu digo para você, estamos aqui fechando um ano de parceria nessa casa chamada TV Polo e com você nas mídias sociais, entregando o conteúdo, entregando sempre uma palavra que vem de ombros de gigante, porque eu não falo por mim mesmo. Eu falo apoiado em leituras, eu falo apoiado em pesquisas, eu falo apoiado em tantos dados que eu levanto e na vivência também do dia a dia acadêmico e também disso tudo. E eu digo para você, 70% do que eu faço aqui gratuitamente é muito prazeroso. me traz alegria. Então isso me dá uma simples segurança, que eu estou no caminho certo. Então faça essa avaliação em tudo na sua vida. 70% do que eu estou fazendo hoje está me trazendo alegria? Sim. Traz alegria, traz tesão, traz aquele... Vibre o coração. Você sente realmente que está vibrando o coração? Opa! Você está no caminho certo. Agora, se for o inverso, então faça avaliação. Faça avaliação e mude e se permita a viver uma nova experiência, seja na vida, seja na profissão, seja na carreira. Eu espero que esse vídeo de hoje, celebrando um ano aqui conosco na TV Polo e nas mídias sociais, esse um ano possa gerar essa reflexão. Eu estou na minha vida no caminho certo ou não? Reflita. E quando eu falo estar no caminho certo, eu não estou dizendo pra você ser inconsequente, de abandonar tudo, jogar tudo pro alto e vou viver atrás dos meus 70%. Não! Eu estou falando, aprenda com o que você viveu até agora e à medida do possível, vá dando o salto na direção dos 70% que te traz alegria e felicidade. Ok? Espero que esse vídeo faça muito sentido pra você e te aguardo na próxima viagem do Conhecimento.